Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Luiz, então dando continuidade a série Fórmula 1, onde eu posto jogos, gameplays de jogos, desde o Fórmula 1, do fliperama e dos arcades, até o Fórmula 1 atual, Fórmula 1 2018, na geração atual. Estou trazendo para vocês aí o GP World jogando no SEGA 1000. Vamos lá? Lembrando que essa série é uma série longa, mas com vídeos curtos, então vai ter vídeo de 5 minutos a 15 minutos, dependendo do jogo, dependendo do gameplay. Não vou me esticar muito, vai ter jogos aqui que vocês vão ver que eu já postei anteriormente, mas eu estou regravando de novo, exclusivo para a série, por causa dos comentários tudo em cima da série. O meu carro não corre mais do que isso, não? Não corre mais não, é a velocidade máxima dele. Olha lá, está no máximo. Os outros carros aqui é turbo mesmo. Mas como o objetivo do... É mostrar o jogo, né? Já dei uma freadinha aqui. É, realmente não vai mais do que isso, não. Posso apertar para acelerar. É 150 km mesmo. Mas não era para os outros carros correm tanto assim, não, né, gente? Aí não, aí a competição fica... ...complicada, né? Mas tem jeito de você mudar... Deve ter jeito de você mudar a configuração, aí você vai lá e o seu carro melhora. Ah, tem a marcha aqui, gente. Como é que você não pensou nisso? Na lateral aqui tem uma marcha, ó. Você abaixa, aumentou a velocidade. Aí, bichinho, aí quero ver você. Quando chegar em uma curva, você vai lá e abaixa a velocidade. Olha, uma curva mais fechada, tá vendo? É isso aí, é vivendo e aprendendo. Vamos tentar de novo? Vamos voltar aqui. Vamos tentar de novo, né? Custa nada. É vivendo e aprendendo. Se vai conseguir fazer um grande negócio, eu não sei. Vamos lá. Foi. Máximo 150. Aumentei a velocidade. Aí quero ver você me cortar. Quero ver se vocês são bons mesmo. Não fecha não que é sacanagem. Foi sacanagem. Mas tudo bem. Entendeu? Eu tenho uma marcha aqui pra pegar a velocidade de 150, pra depois aumentar a velocidade. Senão, você viu que ele fechou a porta literalmente. Ó. Opa, corta pra um lado, corta pro lado. Joga pra cá. Fatiou. Fatiou, cortou, foi. Tá vendo? É aprendizado, gente. É aprendizado. Joguei me aprendizado. Isso quando o cara um não fecha pra um lado, o outro fecha no outro, né? Jogou uma marcha mais leve. Aumentou pra uma marcha mais hard. E vão. Já fui bem melhor do que a outra vez, né? Jogando no SEGA 1000. CG 1000. Ó. Ô, rapaz. O frear dele que é complicado. Você aperta pra frear. Se a marcha não tiver legal, você se estrepa. Ó. Troquei de marcha. Não conseguiu partir. Entendeu? Você aperta pra frear. Você tem que trocar de marcha rapidinho. Entendeu? Passou. Cortou. Vamos ver aqui. Telefone tocou. Ele jogou na minha direção. E as pessoas mandam mensagem. Acabou. O tempo acabou. Mas eu acho que foi muito bem. Foi muito bem mesmo. Gente, lembrando vocês que os gameplays do jogo que eu faço é sem cortes, sem nada. Então vai ter jogo que eu vou extremamente bem. Tem jogo que eu vou extremamente mal. Mas eu não vou cortar. Vou deixar isso mesmo. Eu não sou um gamer. Eu sou um jogador de videogame. Um cara amante de videogame. Se você também é um amante de videogame igual eu. Gosta de videogame. Gosta de ver os jogos. Independente se está no hardcore ou não. É aqui que você vai encontrar. Você que está assistindo esse vídeo pela primeira vez. Tá? No canal. Nunca tinha assistido um vídeo no canal. É só você ir no vídeo embaixo. Aí no logotipo do canal. Apertar a Lube R Games. Vocês vão ser direcionados diretamente para o meu canal. E ir lá para o meu canal. Vocês vão na aba vídeo. Onde tem todos os vídeos do canal que eu postei. Todos os vídeos do canal que eu postei. Aí se vocês não estiverem encontrando algum jogo. Que está em muitos vídeos. É só do lado da aba vídeo. Ir na aba playlist. Que está catalogado direitinho. Tudo separadinho. Bonitinho. Para quem é amante de cada coisa. Então é um jogo exclusivo de videogame. Um canal exclusivo de videogame. Para quem é amante de videogame. Tá ok? Então gente. Espero que tenham gostado. Fiquem com Deus. E fui.